Amouma, amouma, amouma... ...bazabazabazora... ...amouma, amouma... ...não dá chuvia... ...dá chuva e mano... ...não é via que tem sol... ...e tu não? ...e a sua mãe... ...tô terminando... ...a sua mãe... ...e se o homem mirou... ...cê não conti? ...e me deu uma pessoa a cozinhar... ...cheguei um brome de Rostoi e já volou... ...hum! ...mixomope! ...deia e ci man самое... ...tei car... ...neia assinou lgmana... ...segad um. ...exica do que... ... tool in mano... ...e isso parece... ...há나라는 esmarras cível... ..xá Confina... ...Basm пока? ... abusos... A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. beijo boi A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. 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 Não.